Vou pedir pra você voltar Eu que adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Tanta gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira, não quero dinheiro Eu quero, eu vou sincero, que isso é que eu espero Tem que ter um ninguém, não quero dinheiro Eu só quero amar Quero para ver se você tem O tom dessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida quem tem quem Se feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo Eu que adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Tanta gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira, não quero dinheiro Eu quero, eu vou sincero, que isso é que eu espero Fim tão muito feio, não quero dinheiro Só se quer amar A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Tanta gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira, não quero dinheiro De jeito ou maneira, não quero dinheiro